Não queria ser o mar, me bastava a fonte Muito menos ser a roda, simplesmente o espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o ovário Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser o conceito, apenas a canção O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Mostra nasce do lodo Gerando pérolas finais O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Mostra nasce do lodo Gerando pérolas finais Hoje eu sou um laço que não abre nem desata Sou sustenido, sou bemol Sou dia que não chove nem faz sol Ah, hoje estou assim Eu hoje estou assim Nem mal, nem bem Nem mal, nem bom Feito em samba canção Nem samba Não queria ser o mar Não queria ser o mar, me bastava a fonte Muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o ovário Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser conceito, apenas a canção O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Mostra nasce do lodo Gerando pérolas finais O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Mostra nasce do lodo Gerando pérolas finais O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Mostra nasce do lodo Gerando pérolas finais 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 Por cima, por cima Mostra na vida do lodo Tirando o pé das finais O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Por cima Mostra na vida do lodo Do lodo Tirando o ouro Quero ver vocês O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Mostra na vida do lodo Tirando o pé das finais O ouro afunda no mar Madeira fica por cima O ouro afunda no mar Do lodo Gerando pérolas Minhas Minhas Aplausos 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 É